Põe, Vidoca, vai virar. Põe no meio, tio, tem meio. Embaixo tem 0, 1, 0, 5. Ai, amor. Amor, ó, quando aquilo chegar ali, ó, ó, fica olhando. Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero nem olhar, não tô, não, dá a mão. Olha, olha. Eu não quero a mão, eu quero segurar isso aqui como se fosse minha vida. Eu não tô brincando, só que tá. Vai bater, vai bater, agora, ó lá, ó lá, vai bater. 1, 2, 3, 4, 5. É agora. 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu, caralho. Não, 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 não. Caralho! Não mostra isso, pelo amor de Deus. É isso. Nossa Senhora, parada. Pidoga, fala comigo. Não mostra isso, pelo amor de Deus. Meu pai amou. Ele vesti na calça. Xixi era lucro. Não é uma delícia? Ah, é uma delícia. Ah, eu amei. Vamos de novo, vamos de novo. A moça está bem? Nossa. Amor, você não está bem? Que isso. Você está bem? Estou, estou. Só estou preso, minha mão não desligou. Grudou, né? Meu, que animal. E aí? É fora da curva. O mar? Vamos de novo. Vamos. De jeito. Minha perna está tremendo até agora. Esse aqui é bem mais de boa que o outro.